A vingança é um prato que se come frio. Se você é daqueles que se delicia com tramas envolventes que prendem do início ao fim, prepare-se para adicionar não uma, mas seis séries imperdíveis à sua lista de maratona. Vamos lá? Emily Thorne retorna aos Hamptons com uma nova identidade e com um único objetivo, vingar a morte do pai e a destruição de sua família. Especialmente de Victoria Grayson, a mulher que seduziu seu pai e o entregou às autoridades. Com uma trama que se desdobra em segredos obscuros e reviravoltas impressionantes, a série é um convite para mergulhar nas profundezas da vingança e da justiça com as próprias mãos. Cada episódio é um novo capítulo de um plano meticulosamente orquestrado, onde cada ação tem seu peso e suas consequências. Revenge ainda é a série queridinha do público e conta com quatro temporadas. Ao descobrir a infidelidade do marido, Liv planeja uma vingança meticulosa durante uma viagem que promete mudar tudo. Ambientada em cenários de natureza selvagem, a série é um misto de suspense e emoção, onde o plano de vingança se entrelaça com a luta pela sobrevivência e a redescoberta de si mesmo. É uma jornada emocionante que questiona os limites do amor, da lealdade e da justiça. Wilderness também é uma trama de emancipação feminina regada a muitas cenas de vingança. A série tem uma temporada e está disponível no Prime Video. Uma jovem criada isolada do mundo inicia uma missão perigosa de vingança permeada de humor negro e ação. Depois da morte do seu pai, a jovem Kim, interpretada pela Macy Williams, cresce isolada do mundo, sendo criada pela sua rígida mãe. Aos 21 anos, ela decide sair em uma missão para vingar seu pai e parte em uma jornada imprevisível e intrigante. A série é uma montanha russa de emoções, que combina com maestria, o riso e o suspense, criando uma trama única, onde o inesperado é a única certeza. Two Weeks to Live é uma boa série para maratonar com apenas uma temporada. Aqui acompanhamos a história de Alex, que após 18 anos na prisão por um crime que não cometeu, busca incansavelmente descobrir quem matou sua irmã e porquê. A série espanhola é um labirinto de mistérios e intriga, onde cada episódio desvenda um pouco mais da complexa teia de segredos que envolvem o crime. É uma busca por justiça que se entrelaça com a descoberta de verdades dolorosas numa narrativa que prende e emociona. Também é um dos títulos mais queridos da Netflix com três temporadas. Alguém pediu dica de Dorama? Meu nome nos leva à jornada de uma jovem que, após a morte do seu pai, infiltra-se na polícia com uma identidade falsa para descobrir o verdadeiro assassino e vingar a sua morte. Este drama coreano é intenso e emocionante, explorando os temas de lealdade, identidade e a busca por justiça. A série é um convite para refletir sobre até onde estamos dispostos a ir em nome do amor e da vingança, em uma trama rica e bem construída. Meu nome está disponível na Netflix. Ser gay tinha uma vida feliz ao lado de sua esposa Daniele, uma bailarina americana que se mudou para Israel por amor. Mas tudo desmorona quando ela é atropelada por um carro que foge do local. Determinado a descobrir a verdade, o ser gay segue as pistas que o levam até Nova York, onde ele se depara com um mundo de espionagem, corrupção e violência. Ele descobre que a Daniele não era quem ele pensava, e sua morte faz parte de um plano maior que pode colocar sua vida em risco. Hit and Run é uma série de mistério e ação que mostra até onde um homem pode ir por amor e justiça. A trama viciante é dos mesmos produtores de The Killing e Falda e está disponível na Netflix. E aí, preparado para embarcar nessas jornadas de vingança, mistério e emoção? Me conta nos comentários qual é a sua série predileta. E não deixa de seguir o canal do PopSeries para mais notícias da TV e do cinema. Eu te espero no próximo programa. Até lá!